Seostok! Meu nome é Stefan e no vídeo de hoje nós vamos começar a estudar os verbos mais importantes que nos servirão como base para formar a maioria das frases em húngaro. Vamos começar conjugando o verbo ser e estar. En vodjok. En vodjok. Te vodj. Te vodj. Ö von. Ö von. Mi vodjunk. Mi vodjunk. Ti vodjtok. Ti vodjtok. Ök vannok. Ök vannok. Com a diferença que no húngaro, por exemplo, ao dizer eu sou Stefan, você deve colocar o verbo depois. En Stefan vodjok. Visto isso, vamos ao próximo verbo. Gostar. Os verbos em húngaro podem ser usados de duas maneiras. Por exemplo, para dizer eu gosto, você pode dizer enseretek ou enseretem. Qual usar vai depender de regras de conjugação definida e indefinida que não vamos abordar agora. Portanto, para formar a base dos nossos verbos, vamos usar o primeiro caso, terminando em K. En serem, en serem, en serem, te 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 serem, terem, te serem, te serem, te serem, te serem, te serem, te serem, te serem. E assim como no português, para fazer a negação, basta colocar o não entre o pronome e o verbo e assim por diante. Seguindo esta lógica, vamos ao próximo verbo. Próximo verbo, saber ou conseguir. E por fim, o verbo ir, que merece atenção especial, pois no húngaro, usamos o verbo ir de duas maneiras, ir fazer algo e ir a algum lugar. São dois verbos diferentes. No caso de ir fazer algo, usamos... Én fogok, det fogs, det fogs. E no caso de ir para algum lugar, usamos o... Én megyek, én megyek, te mész, te mész, ő megy, ő megy, mi megyünk, mi megyünk, ti mentek, ti mentek, ők mennek, ők mennek. Muito bem, use seu tempo livre para estudar e memorizar esses verbos e suas conjugações. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!